My dear, my darling, sejam muito bem-vindos a mais esse imóvel que a gente vai conhecer juntos aqui. Paulo tá aqui comigo de novo. Exatamente. Estamos em Campinas, no condomínio Mont Blanc. Essa casa, deixa eu dar uma recuada aqui pra vocês entenderem um pouco melhor da fachada do imóvel. Imóvel também de esquina, 802 metros quadrados de terreno. Área construída de 515? 515. 515 metros quadrados. Vagas de garagem aqui. Depois eu vou dar um rolê com vocês ali pelas vagas de garagem. Vocês vão entender onde é que ela leva, tá? Uma casa maravilhosa. Acabei de conhecer. Gostei demais da arquitetura. Uma arquitetura extremamente moderna. E a decoração é, sim, é de apaixonar. Realmente, pessoal de muito bom gosto. Extremamente sofisticado. Então, se preparem. Quem gosta de assistir os vídeos também pra pegar ideias de decoração aqui, vocês vão se fartar. Porque tá muito lindo. Olha só. Que extraordinário. Não, o sofá é lindo, né? Ele tem um brilho diferente. Maravilhoso. Com essa parte de iluminação natural aqui com vidro. Olha que ambiente mais gostoso. Olha a vista que você tem aqui da sala. Deixa eu mudar a correção de cor aqui, ó. De iluminação. Olha só. O que que você tem aqui na sua frente. Repare nos detalhes desse imóvel. Realmente tá, assim, fantástico. Essa luminária, gente. Eu tava falando aqui pro Pautão que eu gostei. É uma simulação de uma corda, né? E é uma luminária, cara. Linda demais. Essa casa é simplesmente apaixonante. Você já conhecia essa casa aqui de antes, Paulo? Eu vim. Eu fiz um trabalho bacana nela também. Fotos, vídeos. Essa casa é muito linda. Ela tem detalhes dela que diferenciam ela demais, né? Aqui a gente tem um home. Home cinema. Fechou aqui. Isolou. Você consegue assistir sua TV aqui. E é bem legal. Você viu os detalhes dessa home? Que ela é passada ali, ó. Ah, meu Deus. Olha que legal. Agora que eu reparei. Só porque você falou. Ah, essa casa ali é rica de detalhes, viu, Ricardo? Uma casa, uma cozinha. Lavabo. Não tá bem nada igual. Lavabo impecável. A cozinha dela, realmente, Paulo. Você me chamou atenção pra cozinha. Mas, assim, é algo extraordinário. Nos mínimos detalhes. Os detalhes do armário, da posição. Eles aproveitaram tão bem a planta aqui, a localização do lote, que eles fizeram tipo um estar aqui na cozinha pra você aproveitar isso. Olha aqui, dá pra você, né? Não, pôr do sol ainda, né? Agora é porque a gente tá aqui cedo, gente. Eu tô aqui num período... Agora é quase 11 horas da manhã. Isso aqui no pôr do sol fica maravilhoso. Olha aqui. Que delícia. Vou até sentar aqui. Olha só o que você pode desfrutar. Aqui nesse imóvel. Aqui nessa parte da... E cozinha, ô Paulo, é assim... É a parte da comida. Quando você tá comendo, né? Quando você tá desfrutando com as pessoas, você tá com o familiar, né? O lugar é praticamente sem mais espaço, né? Cozinha, espaço de dormir. Exatamente. Eu tomo cozinha com uma sala de estar. É uma coisa de doido. Ficou muito bom. Vamos lá nos quartos? Vamos. A casa tem cinco suítes, viu, Ricardo? Cinco suítes. Detalho dessa casa é que ela é inteirinha a terra aqui em cima, né? Isso é bem... Ah, é verdade. Aqui ela ficou... É, praticamente inteira a terra nesse pedaço, né? Exatamente. Então, ali em cozinha, quatro suítes. E ainda ela tem mais uma suíte na parte do baixo, tá? Muito bacana. A casa tem muito bom gole. Primeira suíte. Suíte bem espaçosa, muito generosa. Espaço aqui pra escritório. O brise ali na frente dá uma privacidade. E você tem a ventilação e a iluminação, né? Quem tá de fora, passa ali, o brise... Você não consegue ver. Daqui de dentro você vê. De lá de fora, não. Exatamente. A casa é bem privada e bem urinada. Gente, olha que banheiro lindo. Muito bacana. Caramba. Muitos detalhes, assim, que realmente impressionam. A arquitetura dela é muito legal, né? Muito, cara. Olha a vista do baixo. Ah, sim. Dá uma olhada. A vaga de garagem, gente, que eu tinha te falado lá da frente, ela para bem aqui assim, ó. A gente vai descer lá. Mais uma suíte. Armário preto, na laca, com vidro, muito bonito. Deixa eu mostrar o banheiro pra vocês aqui da suíte. Banheiro top. Mais uma suíte. Todas generosas, né? Muito. Bastante espaço nas suítes. Nossa, quase que eu entrei no espelho, Paulo. Eu olhei assim, se eu fosse mais rápido, eu tinha entrado nisso. Deliciosa essa cara. Demais. Olha o banheiro, olha a iluminação. Mais uma suíte. Ah, sim, tem uma clarabóia. É. Detalhe dessa suíte também. Uma suíte muito boa. Tem a mesma vista da cozinha. Exato. Olha só. Condomínio alto, né, Paulo? Aqui você tem uma vista muito boa. Olha isso, que gostoso. E essa poltrona? Parece ser confortável, né? Não. Fiquei com vontade nessa poltrona aí. Até a decoração, olha o detalhe do relógio. Não. Pessoal aqui é muito criativo. De muito bom gosto. Demais. Vamos descer lá? Para a gente ver. Tem mais uma suíte lá, Paulo? Tem. Tem mais uma suíte. A casa tem cinco suítes. Cinco suítes. Tem 515 metros de construção, né? 515 metros. O terreno, ele é 100 metros a mais do que o padrão, o condomínio, né? Então, o padrão é 702. Esse terreno tem 802. Cara, que escada charmosa. Olha ela toda em balanço aqui. Olha que delícia. Olha só. Ela é em balanço. Cara, que show. Não, a arquitetura aqui foi... Muito bom gosto. Não, minha esposa ia ficar fascinada nessa casa. É o tipo de casa que ela gosta. Aqui as vagas de garagem. Aqui tudo escaninho, né? Banheiro ali, escaninho de cá. E aqui, por exemplo, se você está fazendo uma festa, os convidados podem entrar direto por aqui e passar para o seu gourmet sem passar por dentro da sua casa, mantendo sua privacidade e recebendo o pessoal aqui já. Olha que delícia. Aqui no seu gourmet. Com uma churrasqueira ali. E ali ficou a área de serviço. É isso? Sim. Ok. Piscina. De cá. A suíte que você falou é onde? Tem uma suíte aqui. Olha. Ah, olha que bacana, velho. Diferente, né? Ah, como ela ficou de esquina, ele tem uma entrada por cá também. Olha que legal. É uma super de uma suíte aqui, ó. Olha lá. Olha o tamanho disso aqui. Se tiver um filho jovem que quer morar aqui tranquilo, não quer, quer privacidade. É, quer chegar mais tarde em casa, né? Não incomoda ninguém. Tá aqui, ó. Olha que bacana, gente. Deixa eu acender a luz aqui para vocês verem. Muito joia. Muito joia. Pois é, essa aqui também é uma casa que está no condomínio Mont Blanc. Se você ficou interessado, se você ficou interessado, se você quer saber mais a respeito, você vai falar com o Paulo, tá? Paulo, mais negócios, autoridade em alto padrão, você vai falar com ele. Ele vai te trazer aqui, vai gerar uma visita e com certeza pessoalmente você vai gostar ainda mais desse imóvel, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se você tem algum feedback, escreve aí nos comentários, deixe uma curtida, compartilha esse vídeo para alguém que possa se interessar. E se é o mau preview para você, é só entrar em contato. O telefone que vai estar na descrição do vídeo é do Paulo, tá bom? Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Beijo, my dear e my darling.